Estou em Modo Kids Estás em Modo Kids Estamos em Modo Kids Aqui em Discovery Kids Estamos de volta com Peppa Estamos de volta com The Dog and Pony Show Se liga no que é mais No aplicativo Discovery Kids Plus Robô Presunto Macaquinho de pelúcia Presunto Dinossauro Presente Sejam bem-vindos à escola de brinquedos Os mini-beats fazem sons Os sons vibram e a bebê-ondas se agita com um novo e-book Vibrando com a bebê-ondas Socorro, a natureza precisa de ajuda E você pode ajudar no novo jogo interativo Renata salvando o planeta Tudo isso e muito mais Já disponível no Discovery Kids Plus Momentos Modo Kids Para sermos mais saudáveis Seria legal plantar uma horta O Show da Luna Aqui em Discovery Kids O Show da Luna Oferecimento Italapinha da Italac Alegria e diversão lá em casa tem One Store Marisol Brasilidade que diverte A Peppa tá sempre em modo Kids A Peppa brinca A Peppa viaja A Peppa vira estrela do cinema A Peppa anda de moto A Peppa dança A Peppa canta A Peppa vai pra praia Já chegamos em Hollywood, papai? Mas nas sextas A Peppa sempre leu um livro Eu amo livros Ha ha! Tem episódios novos na área Tá preparado pra essas novas aventuras? E pra acompanhar a noite de leitura com a Peppa? De segunda a sexta A partir das oito da noite No Discovery Kids E no Discovery Kids Plus Vamos entrar num mundo Onde tudo é possível? Eu tive uma aventura Na floresta de pontas de fadas Uh! Bora acompanhar a noite de leitura com a Peppa No Discovery Kids A Dona e a Lilica Querem te levar pra um lugar mágico O mundo ribilica É um mundo infinito Onde tem lugares Coisas de seres incríveis Pra novas aventuras Uhul! Muitos sonhos Novas amizades E muita diversão Uhul! Ué! Vamos ribilicar? Uhul! O mundo ribilica As aventuras de Lilica a Koala No Discovery Kids E no Discovery Kids Plus De noite é hora de ficar Tranquilinho Todo mundo bem juntinho Eu abraço meu ursinho Tem gente com irmãozinho Mamãe, papai e vovôzinho Bom mesmo é ficar agarradinho Grudadinho na TV Cada dia um amiguinho Porco, gato, cavalinho Tem cachorro e bebezinho Com amor e com carinho Ai que bonitinho Reparou que tudo aqui termina em miminho Pra te deixar ligadinho E assistir misturadinho De segunda a sexta Às nove da noite Aqui no Discovery Kids Olha e irmão estão se preparando Se alonga aí Para as melhores viagens ao redor do mundo Uau! Olha e irmão pelo mundo A partir de segunda Às nove e vinte da manhã No Discovery Kids E no Discovery Kids Plus Vem com a gente pra descobrir Nosso jeito de ser feliz Só tem que ativar aqui Em Modo Kids Eu tô em Modo Kids Em Modo Kids Rentar Pular sem parar Fazer bagunça Brincar Pensar Ter amigo Rentar Sorrir Eu tô em Modo Kids Você tá em Modo Kids Estamos em Modo Kids No Discovery Kids Vocês acreditam Que as pessoas Têm superpoderes? Uma coisa é certa Existe algo Muito mais forte Do que qualquer superpoder E que toda criança tem O seu próprio Modo Kids Porque o Modo Kids Nos incentiva A dar o nosso melhor Esse é o poder Do Modo Kids E ele está dentro De você Vamos ativar juntos Tchau Tchau E aí E aí